E aí, fala aí meus mitos, beleza? Alepão aqui, trazendo mais um vídeozão insano, gemando a conta dos inscritos humildes do Free Fire. E tropa, hoje eu tô aqui na conta do Natan, um inscrito que comentou pra caramba nos meus últimos vídeos, tá ligado? E eu acabei percebendo a conta dele, mano, ele mandou muita mensagem também lá no direct do meu Instagram. E hoje a gente vai dar aquela valorizada insana na conta desse cria, mano. Como vocês podem ver aqui, cara, ele solpou dois passes de Elite até hoje. Me parece que ele não fez nenhuma recarga no game, mano. Não tenho certeza disso, vamos tá conferindo aqui agora, ó. Pelo menos esse mês, né? Acabou de virar o mês, não tem muito o que olhar aqui. Mas enfim, vamos dar um bisu aqui no cofre desse cria. E rapaz, tá meio gemado aqui, né tropa? Mas enfim, mano, todo mundo tem oportunidade. Vamos fazer a boa pra esse inscrito humilde. E minha tropa, se você também tem o sonho aí de ser gemado pelo Leponzera, já sabe, né meu parceiro? Comenta muito, não esquece de deixar aquele likezão. E tropa, assiste o vídeo até o final. Mano, vou tá fazendo algumas perguntas e vou valorizar sempre. Quem tá deixando o likezão, responde todas as perguntas e bora bater a nossa meta de 12 mil likes. Cara, tô ligado que vocês conseguem fácil, fácil, fácil. Então vamos bora, mano. Vamos ver aqui, ó. Outra parte aqui, pedrinha de evolução. É importante olhar, né tropa? Ih, rapaz, já tá com três pedras, mano. Vai dar pra fazer a boa na conta dele. Vamos dar um bisu aqui, ó. Coleção, emotizada, parece que ele já tá forte, né tropa? Não precisamos olhar muito isso. Ih, tropinha, não sabia que a mochila do dragão bonito era remasterizada, não, mano. Ah, não, a garina tá de sacanagem, cara. Não é possível não, doido, ó. Meu Deus, caixa de loot do ovo também, cara, ó. Vamos ver aqui, pranchazinha também. Já tem bastante. É, tropa, hoje a gente vai fazer a boa só pra fortalecer aí o recordista dos comentários mesmo. Porque ele já tem uma continha até bem legal, né, cara? Ó, arsenalzão dele. Tem um riflezão bolado aqui também. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Armazinha de contato. Ih, rapaz, daqui a gente não precisa adquirir nada. Será que quantos diamantes dá pra gente fazer a boa, mano? Eu acho que uns 5 mil dimas dá pra gente deixar essa conta insana. Então, enfim, minha tropa, deixa o likezão, comenta muito. Vou fazer aqui uma recarga insana, meu parceiro. E eu já volto, manos. E pronto, tropa. Meu Deus, eu coloquei 10 mil diamantes, cara. Ah, não, mano. O Leponzeira vai ficar pobre desse jeito, minha tropa. Deixa eu coletar aqui, ó. A recarga acumulativa. Vamos passar dos 10 mil diamantes. Que isso, Lepon? Ah, não, tropa. Eu tô acostumado a colocar 10 mil diamantes e esqueci, cara, que o dobro de Dima acabou, mano. Ah, não. Desse jeito eu vou falir. Mas, enfim, tropa. Vamos aproveitar que eu já coloquei os 10 casão. Bora coletar a nossa recarga acumulativa. E hoje vai ser filme, cara. Até a gente gastar todos esses Dimas sem loja misteriosa vai ser meio difícil, né, tropa? Mas, enfim, manos, ó. Vamos ver quais eventos estão ativos hoje. Tem um evento aqui das lendas de Fuji. O nome difícil da miséria doido, ó. Vamos comprar o Agarina agora. Olá, tropa. Mudou, mano. É, pelo menos tá ficando melhor, né, ó. Passezão de Elite de Fevereiro. Adquirido com sucesso. Então, só bora, meu parça. Ué, o que é isso aqui, tropa? Confirmar? Será que eu comprei de novo o passe? Ah, não, tropa. Eu não tô acreditando que eu fiz isso, não. O que é isso aqui, ó? Coletar? Meu Deus, tá tudo diferente, tropa. Nem parece o FreeFans nosso de cada dia, mano, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Passezão de Elite, mano. Ué, cadê? Eu não quero ver trailer dessa miséria, não, doido, ó. Vamos pular aqui, continuar. É a quarta temporada. Ué, mas só tinha três passes. Agora o Leponzeira tá todo bugado, né, minha tropa? Enfim, mano. Vamos coletar aqui, ó. Parabéns. Já ganhamos alguma coisa. Panelinha das lendas de Fuji, mano. Que miséria que é isso? Eu entendi, foi nada. Isso daqui é um passe asiático, minha tropa? Ah, não, cara. Meu Deus, vamos coletar as recompensas, né? Fazer o quê, mano? Leponzeira não tá bugado, não, mano. Ó, vou pegar aqui mais ticketzão insano também. Bora pegar aquele bônus semanal. Ih, tropa. Faltou só três emblemas pra gente liberar a skin feminina, mano. Será que compensa a gente comprar isso, cara? É, compensar nunca compensa, né? Mas vou tá adquirindo com sucesso. Só pra gente ver como que é esse skin braba, meu parceiro. Ó, conseguimos aqui um fundozinho também. E conseguimos um avatar. Mas, ó, não é aquela coisa que você fala assim, ó, mas que avatar bonito. Mas, enfim, né, cara? Tá ali, daquele modelo. Bora, então, com o pacote Irezuna aqui. E, tropa, na moral, dá uma nota pra esse pacote de 0 a 10. O que vocês acharam, mano? Eu achei nota 5, 6, tropa. Não tá muito bonito não, mas também não tá tão feio também, né? Ó, bora passar pra frente então, mano. Mais o que que tem aqui? Eventão do combo triplo. Acho que a gente pode fazer a boa. Vamos dar um jeito de adquirir aqui, cara. Mochilinha do baralho limpo. Bora, garina. Faz a boa pro Leponzeira, mano. Ó, vamos lá. Tamo querendo aí, ó. Meu Deus, caixa de 2021 não, garina. Bora, mano. Ih, bandaninha, tropa. Até que a gente fez a boa, né, cara? Será que ele já tem esse skin de carro, mano? Deixa eu dar um bisu aqui na coleção dele. É, ele tem uma skin de carro que a gente pegou no passe, né? Porém, ele não tem esse carro do Trap, mano. Vou dar um jeito de adquirir nessa conta também, daquele modelo. Então, só bora, meus manos. Ó, quer ver que vai vir caixa de loot e ticket, mano? Ó, ticket já veio. Meu Deus do céu, não é possível... Ah, não, tropa. Não vou falar é nada, doido. Caixa de loot, paredão das rimas, cara. É de cair o toba da bunda. Não dá, não, mano. Ó, vamos lá, então, com o pacote da Kendoka aqui também. 399 dimas, ó. Ah, agora veio, né, tropa? Não é possível também, cara. Ó, 8... Meu Deus, temos 8 mil diamantes pra gastar ainda, cara. Aí não é burro, não é bom, não, mano. Cê tá doido. Ó, vamos aqui na sequência, mano. Eventão do Luzes do Destino. Eu acho que vai dar pra gente comprar todos os pacotes que aparecerem, cara. Vamos aqui, então, ó. Pacote do Sombra, aliás, do Fênix Azul. Ontem a gente conseguiu, tropa, 20 pacotes, cara. Hoje eu vou bater o nosso recorde. Será que a gente consegue 25, mano? Eu acho que vai ser meio difícil, porque não tem loja misteriosa, né, tropa? Mas, enfim, mano. Fica aí até o final. Quero saber se eu vou conseguir todos esses pacotes. Enfim, minha tropa, ó, 10 caixazinhas insanas. Ele já tinha skin de gel, mano. Eu acho que essa conta aqui é bem hypadinha, mano. Se pá, ele já tinha skin de gel. Porém, ele não tem o Falcon. Se apareceu aqui, não costuma aparecer coisa repetida, né? Mas, enfim, mano. Vamos passar pra frente. 200 de uma... Uh, tropa, agora fez a boa, maluco. Conseguimos aqui, ó. Meu Deus do céu. 3 pacotes, mano, ó. Vamos adquirir quantos? Meu Deus, cara. 1.047 diamante, doido. Que isso, cara. Ainda bem que o Leponzeira colocou 10k, mano. Senão não ia nem dar pra brincar hoje, hein, tropa. Ó, bora na sequência. 74%, mano. É, não é aquele desconto que você fala assim. Uou, mas que desconto. Mas já tá valendo, né, ó. 149 dimas. Meu Deus do céu, cara. Vamos lá, ó. Quantos por cento? É, 75, né, mano. Não tá ruim, não, ó. Vou pegar aqui, ticket da incubadora. Vamos também, diamantizada do jutsu. E caixazinha angelical, mano. Caixa angelinelson, né. Tô ligado que vocês gostam dessas skins. Eu não curto muito, não, tropa. Não tem efeito, não tem nada, mano. Pra mim é só a Garina tentando ganhar dinheiro em cima disso. Mas, enfim. Se vocês gostam, bora dar um jeito de adquirir também. Skinzinha do São Paulino Insana. E mais o quê, mano? Ih, rapaz. Só veio lixeira agora, minha tropa. Vou comprar aqui, ó, ticketzinho da incubadora. Ticket do Arma Royale também. E acho que não tá compensando muito comprar as outras coisas, não, mano. Ó, vamos lá. Mais uma caixa. Vou comprar tudo em caixa. Quer saber, tropa? Vai que a gente consegue fazer a boa, né. E pegar, pelo menos aí, a calça do conjunto do Jazz Clássico. Já vamos sair no lucro. Então, só bora, meus manos. Ó, ticket da incubar Nelson também. Ticket do Dima Royale. Mais o quê, cara? Emote Flor do Amor, mano. É, essa conta já tinha bastante emote. Não vou comprar emote, não, tropinha. Na moral, mano. Vamos ver se vem alguma coisa melhor. Uh, tropa. Agora fez a boa, maluco. Conseguimos ali pacote do Riso Macabro também. Vamos ver, ó. É, tropa. Esse taco tá perseguindo a gente, né, mano? Acho que vou dar um jeito de adquirir ele. E vou pegar também ticketzão do Arma Royale. Já que atualizou, tem aquele lança bolado. Bora dar um jeito de adquirir. Insanamente insano, cara. Ó, mais o quê, mano? Caixazinha do Brabuíno também. Daquele modelo. Vamos pegar aqui, ó. Caixa de M1014, mano. E pacote do T... Ah, nem pacote, mano. Meu Deus, cara. Pagamos 100 diamantes só no peitoral do Terno Preto, mano. Aí é complicado, né, ó. Vou adquirir algumas caixas. Porém, o evento já tá ficando meio ruim, né, tropa? Acho que a gente já comprou tudo que interessava daqui, mano. Vou meter o Zignal e vou dar um jeito de adquirir também pra ele. Aquele Alokzada ou Cristinaldo Ronaldo, mano. Vamos passar pra frente. Vamos ver o que mais que tem pra gente adquirir aqui. Será que ele já tem? Ó, Alokzada ele já tem. Vamos ver se ele já tem o Crono. Ih, tropinha. Não tem o Crono não, mano. Bora fazer a boa, então. Adquirir aí o CR7. E, minha tropa, na moral, mano. Quem tem o sonho de ter o Cristiano Ronaldo, comenta aqui pra mim. Deixa eu ver. Comenta 3, mano. Comenta 3. Porque eu vou tá sabendo se você tá assistindo o vídeo até o final. E eu vou dar aquela valorizada insana, meu parceiro. Ó, vamos usar aquele cuponzinho, né. Aproveitar que tem aquele desconto. Coisa boa. Então só, bora, meus manos. Ó, eita boba, minha tropa. Temos mais 3 casão, 875 dimas, mano. É diamante que não acaba mais, ó. Vamos lá, então. Confirmar aqui também. E bora, minha tropa. Porque hoje o Leponzera tá como, meu parceiro? Sortezão Royale, cara. Ainda tem o Escolha Royale da M1014. Porém, já saiu a da Balbal, né. Do One Punch Man, cara. Eu acho que todas as skins da parceria. A única que tá sobrando ainda é o Pijama do Saitama. Que tá em uma caixa na loja, né. Isso é, se a Garena não tiver tirado ainda, mano. Bora, mano. Ah, não. Não tô acreditando, não, tropa. Que isso, cara. Skinzinha da Megalodonte. Ah, não, mano. Tamo com sorte. Eu não tamo hoje, doido. Todo o azar que a gente teve antes. Conseguimos fazer a boa agora, cara. Ó, vamos de Dima Royale, mano. 65% de luck. Temos 23 tickets. Bora, Gareninha. Caixa roxa. Ih, tropa. Tô achando que a sorte que a gente teve no Escolha Royale, a gente vai ter azar aqui, hein, mano. Ave Maria, doido. 76% de luck. Ih, não vem nada até agora, mano. Ah lá. Só coisa repetida, cara. Chuva de estilhaço, mano. Não tô acreditando nisso, não. Ó, bora aqui mais. Três vezes, então. Vamos, Gareninha. No último giro, cara. Vai ser agora... Meu Deus. Caixa roxa. Bora. Ah, não, cara. Cartão de fogueira, mano. É de ficar bravo em tropa. Não dá, mano. Ó, vamos coletando essas caixas aqui também. E vamos... Ó, meu Deus. Só estilhaço. Não tem nenhum ticket de nada aqui, ó. Vamos lá. Não, esse daqui a gente tem que conseguir, tropa. 51% de luck, cara. Eu acho que essa skin de lança é lendária, né? Isso que piora. Ih, tropa. Não é lendária, não, mano. Pode vir em caixa roxa. Ó, vamos lá. Ih, eu saí do Sorte Royale. Aí não é burro, não, menino. Ó, vamos lá, tropa. Caixa roxa. Pode vir a nossa skin de lança. Vamos. Eu confio, mano. Ó. Ih, rapaz. É, não deu bom não, hein, tropa. Tá maluco, cara? Será que tem outro lugar pra gente pegar ticket de arma royale? Eu queria bastante essa skin de lança. Vamos ver se tem aqui nas ofertas especiais, mano. 2, 4, 9 com 67% de desconto, né? Vamos aproveitar porque vocês estão ligados que ele é pãozera, é mão de vaca, cara. Ó, meu Deus. Mais um tiquetezinho. E só vim caixa azul, minha tropa. Que isso, mano? É, hoje não é nosso dia no Escolha Royale. Aliás, no Sorte... Meu Deus, veio. Ah, não, cara. Granada, mano. Só pode ser sacanagem, ó. Vamos lá. Ih, mais alguma coisa. Só pode ser outra granada. Ah, não. O que que eu tô falando, cara? Meu Deus do céu, mano. Ó, conseguimos lança 24 horas. Ah, tá tirando, cara. Vou falar é nada que essa garina é troll demais, mano. Vamos dar uma roletada aqui, ó. Caixa roxa. Ai, cara. Cartão. É, eu não vou nem roletar mais porque vocês estão ligados. Que se depender de sorte hoje, a gente tá ferrado, mano. Ó, vamos. Projetinho. Ai, passou, mano. Cartãozinho ali. É, meu Deus. Vamos, garina. Se a gente tentou roletar, né, tropa? Com 30 tickets e conseguiu só um projeto. Eu não duvido de mais nada, ó. Bora no giro de um que a gente costuma dar sorte nessas partes aqui. Ai, parou antes, mano. Achei que a gente ia conseguir fazer a boa. Então só bora, mano. Tô confiando ainda. Vamos. Para, 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 para. Ai, passou, clã. Que isso, mano. Tá programado demais. Eu só queria um projeto, garina. Ah, não, cara. Olha isso, minha tropa. É, hoje tá complicado pro meu lado, mano. Vamos lá, projetinho do bom. Ai, parou antes de novo, mano. É, meu Deus. Vamos comprar mais tickets aqui, tropinha. Tô sentindo que eu vou ganhar esse skin hoje, mano. Ó, 10 ticketsão da incubadora. Bora, mano. Cinco giros, garina. Faz a boa, mano. Pelo amor de Deus, cara. Ó, comida de pet. Ah, não, mano. Que isso, cara. Só vêm as mesmas premiações, tropa. Tá roubado, não, menino. Ave Maria, doido. Ó, vamos lá. Meu Deus. Fragmento Cristiano Ronaldo, cara. Ah, não, tropa. É, complicou pro... Meu Deus. No último giro, mano. Projetão brabo. Armas sônicas. Aí sim, tropinha. Ela é por... Eu tava assim, tá facinho de ganhar, né, tropa. Não tem como, cara. Bora pegar ali aquela P90 retumbante. Insana. Cor verde aí da Laude, que eu tô ligado que vocês curtem. E, minha tropa, na moral, mano. Comenta aí, quando eu entrar na sua conta, qual das duas skins aqui que vocês querem que eu pegue, mano. Quer a skin azul do Leponzeira, ou vocês querem aí aquela skin verde da Laude, insana, meu parceiro. Ó, vamos na sequência, então. O que mais que tem pra gente comprar, tropa? Deixa eu ver quantos. Ih, tem umas caixas aqui, insana, pra gente abrir, hein, mano. Vamos ver quantos pacotes. Ih, tropa, hoje tamo meio gala seca, mano. É, não vai dar pra bater nosso recorde, não, mano. Conseguimos só nove pacotes até agora, tropa. Que isso? Ah, não, mano. Eu não vou falar em nada. Será que tem mais pacotes pra gente conseguir aqui, mano? Deixa eu mudar a premiação. É, tropinha, tô achando que a gente sentou foi na cabeça, mano. É, vamos tentar pegar, então, calça down, né, e outras paradas. Pelo menos pra deixar essa continha aqui um pouquinho mais braba, né, mano. Ó, na sequência, vamos aqui, ó. Queremos calça down. Meu Deus, tropa. Eu acho que isso nunca aconteceu, mano. Uma caixa a gente tinha, conseguimos aí calça down masculina logo de cara, meu parça. Vamos abrir aqui, então, a caixa da anjinha, né, daquele modelo. Ih, só vem fogueira, minha tropa. Caixa de M10-14, nunca vem nada. Caixa angelical também, só skin por tempo. Ô, azada bobônica, mano. Que isso, cara, ó. Ah, não, mano. Qual que é a chance disso acontecer, tropa? Dois avatares do Coringa, cara. Ah, não, eu não vou falar, é nada. Caixazinha do Brabuíno. Vamos, garina. Pelo menos o pet, mano. Ó, e skinzinha do Brabuíno. Flamigete. Meu Deus, tô embolando tudo pra falar, tropa. Caixa dos fragmentos também. Bora, garina. Ah, não, mano. Tinha até que o R masculina pra vir. Vem essa miséria dessa skin, doido. É, hoje não é nosso dia, não, tropinha. Tá maluco, cara, ó. Ó, caixa do Pumpkinzada. Pelo menos o pet, tropa. Ó, pet e pumpkin adquirido com sucesso. Vamos porque... Ó, ih, tava sentindo que ia vir mais coisa, tropa. Cyber Pumpkinzera bolado, meu parça. Aí sim, mano. 18 caixas aqui também, do Jazz Moderno. Será que ele já tem essa calça? Ih, tropa, tá faltando é o tênis pra ele, hein, mano. Bora, garina. Ah lá, tropa. Ah, não, mano. Isso aqui é sacanagem, cara. Vou falar é nada com a garina. Será que a gente conseguiu token suficiente, mano, pra tá trocando aí pelo tênis? Depois eu tenho que dar um jeito de conferir lá, né, daquele modelão. Então só bora. Ih, veio alguma coisa, minha tropa. Ah, panelinha vulcânica. É, não é tão ruim, né, tropa. Mas também não é tão bom, né. Bora passar pra frente, mano. Cartãozinho não importa tanto. Fragmento de cubo. É, mas não dá nem pra trocar ainda, né, tropa. Acho que a gente vai ter que fazer a boa pra ele aqui agora, nos 3 mil diamantes em caixa, mano. Pelo menos vai dar pra comprar muita coisa boa. Então só bora, meu parceiro. Vamos dar um jeito de adquirir, né. Primeiramente, aquela quendoca insana, meus crias. Na moral, tropinha. Quem aí quer ter a katana quendoca? Comenta pra mim, mano. Comenta aí. Lepão, pega a quendoca pra mim. Vou tá fazendo a boa na sua conta. Tá, então só bora, meus manos. Ó, caixazinhas. Ih, rapaz, cadê as outras skins, mano? Ué, minha tropa. Galena fez uma caixa só pra essas skins do One Punch Man, cara. Ih, ó lá, tropa. Ih, tu gostei disso não, hein, família. 35 diamantes cada caixa. Vou comprar aqui só porque é novidade. Mas eu não sei se vai vir não, mano. Ó, 7 dias. Ih, tá meio roubado, hein, tropa. Que isso, mano. Quem não pegou aí no Escolha Royale agora vai sofrer pra ter essas skins, ó. Vou comprar 10 caixas dessa aqui também. Quando é punzeiro é meio bobo, né, tropa? Ó, vamos lá, então. Ih, ó lá. Tô falando, minha tropa. Não vai nessa. Não compra essa caixa que vai ser ossada, meu parça, ó. Vamos comprar as caixas que valem a pena, mano. Ó, caixazinha do pijama do Saitama. Pelo menos essa skin aqui é bem bonita. Então só bora, meu pitch, ó. Vamos lá. Eita boba, tropa. Consegui meu emotizão do soco do Saitama logo de cara, mano. Aí sim, hein, agarinha. Gente boa, meu parça, ó. Vamos lá, então. 30, meu Deus. Mais 300 diamantes. Ih, ah, não, cara. Não vem nada, ó. Pelo menos já estamos ali com 30 emblemas. Se a gente comprar mais 20 caixas. Porém, mais 20 caixas são mais 600 diamantes, tropa. Ah, não, cara. Ela é punzeira. Vai ficar, é pobre, doido, ó. Vamos lá. Quantas caixas tá faltando? Ih, tropinha. Quanto mais caixas eu compro, mais caixas tá faltando, mano. Tô sentindo que a gente tá sendo roubado aqui, doido, ó. Última vez que eu vou comprar. Bora, garina. Ah, não, mano. Para de vir pra minha ação repetida, pelo amor de Deus, cara. Vamos ter que comprar mais 3 caixas dessa aqui, tropa. Ah, não, mano. Eu queria pegar outras caixas aí também. Porém, nossos diamantes ficaram basicamente só nessa misera. Pelo menos o pacote ali do pijama do Saitama foi adquirido com sucesso. E minha tropa, na moral, cara, tô ligado que vocês gostam aí dessa skin aí sem o chinelo. Muito, muito brava mesmo. Quem quer ter o pijama do Saitama, comenta pra mim. Vou fortalecer a conta dos inscritos mais humildes. Então só bora, meu parceiro, ó. Ah, meu Deus, cara. Mas o que a gente pode pegar? Vamos ver se ele já tem token. Ih, já tem token que dá pra trocar, hein, tropa. Aí sim, meu parceiro, ó. Vamos ver aqui, eu acho que compensa a gente pegar essa caixa do Natal, mano. O que vocês acham, ó? É, de outras caixas, eu acho que a que mais tá compensando até o momento é essa, tá ligado? Essa de 2021 tem dois pacotes ali, porém a de Natal, olha o tanto de pacote que tem, mano. Eu tô ligado que vai vir aí skin do pão de gengibre toda vez vem, né? Mas, enfim, é o preço que se paga, ó. Olha lá, pão de gengibre, é, toda vez vem essa miséria, cara, ó. Mais pão de gengibre. Ah, não, mano, tá me tirando a garina, cara, ó. Ih, conseguimos pelo menos a calça, né, da Techwear laranja, mano. Aí fizemos a boa, hein, tropa, ó. Ih, tropa, urso mau, maluco. Aí sim, cara, tô falando que essa caixa compensa, mano. Vocês falam pra mim, não, Lepoze, não compensa pegar essa caixa. Mas olha ali que hypado, mano. Ih, tropinha, ele não tem dom pisante ainda não, mano. Será que a gente consegue pegar o GB aqui, cara? Ó, vou tentar, então, 250 dimas. Bora, galinha, vamos, dom pisantezira, cara. Ah, tropa, tá facinho, mano. Chama, não deixa. Ah, hoje é nosso dia, olha o tanto de coisa repetida, mano. Que isso? Será que a gente tenta pegar o brabuíno também, tropa? É, agora eu tô meio na dúvida, né? Ah, família, tem promoção também rolando, né? Cadê? Chapeuzinho do baquiseira. Bora dar um jeito de adquirir também. Tô ligado que tinha peitoral tatuado, né, tropa? 199 diamantes. Dá pra gente fazer a boa. Será que ele tem token de guilda, mano? Vamos dar um jeito de conferir aqui também, ó. Tokenzinho... Ih, ele tem zero token de guilda, mano? Como assim? Ó, nunca vi isso não, tropa. Tá maluco, cara. Ó, na sequência, tropa, que mais que a gente pode fazer? Eu acho que eu vou dar um jeito de abrir, né? Esses pacotes que a gente conseguiu. Conseguimos logo dez pacotes. E quantos conjuntos, mano? É, conseguimos aí mais três conjuntos, né? No total de treze pacotes, conseguimos com sucesso nessa conta. Então vamos dar um jeito de abrir, ó. Pacotizão da Irezune. Bolada, meu parça. Conseguimos também aquele riso macabro. Essa skin aqui é bem feia, né, tropa? Na moral que eu acho que só o cabelo dela que fica bem insano na combinação. E o cabelo dessa aqui, minha tropa? Tá ligado, né, meu parceiro? Ó, vou adquirir ela com sucesso. Vamos abrir também. Pacote ali do Samurai. Insano da loja misteriosa. Ó, pacote da Kindoka aqui. É, esse pacote é bem feio, né, tropa? Fazer o quê? Tá ali, Leponzeira já adquiriu. Não dá mais pra reclamar e nem pra devolver, né, mano? Ó, pacote do Rebelde Urbano também. Esse cabanhar que é fake, sou a boba. Conseguimos aqui o pacote também do Colérico. Que eu acho que vocês gostam, né? Pacotezinho feminino aí também bolado. E conseguimos aquele São Paulino insano, meu parça. Ó, na sequência, minha tropa. E vamos montar uma combinaçãozinha, né, mano? Tá ligado? Ó, vamos ver aqui. Vou colocar essa bandana que é braba, né, mano? Não tem nem como. Ó, olhinho vermelho ali. É, não gostei muito não, tropa. Vou deixar esse cabanhaque aqui mesmo. Peitoral. Eu acho que a gente pode deixar esse daqui. Ou esse daqui. Esse daqui é bem brabo também, mano. É, agora eu tô na dúvida, cara. Tem a calça aqui também de fogo que combina muito. Tem essa calça aqui que é bem legal também. Vou deixar ela. E vamos deixar aí os pés descalços, mano. Na moral, quem gostou dessa combinação insana, comenta aí uma nota de 0 a 10 que vocês dão pra ela. Na moral, que eu acho que ficou aqui nota 9, né, tropa? Não vamos colocar lá em cima não, porque também... É, não ficou das melhores do mundo não, né, cara? Na sequência, mano... Ih, temos 20 dinossauros, minha tropa. O que mais que a gente pode trocar por esse dinossauro, mano? Ó, ovo do dino, 20... Meu Deus, tropa. Será que tem caixa dessa aqui pra gente comprar, mano? Cadê essa misera, doido? Ih, tropa. Tá aqui, mano. 30 diamantes. Vamos comprar aqui 5. 5 dá pra gente fazer a boa. Ó, conseguimos 5 tokenzinhos. E mais o que que a gente pega? Tem skin de M4 aqui. Deixa eu só conferir, né, se ele já tem skin de M4 com efeito ou não. É, a gente conseguiu essa daqui por 35 dias, né, tropa? Mas não é permanente, mano. Vou dar um jeito de pegar essa M4 totalmente permanente nessa conta também. Eu sei que vocês gostam. Tá ligado. Ih, tropa, só temos 25, mano. Leponzera marcou bobeira, mano. Vou pegar é caixa de loot, né? O que dá pra fazer é isso. Então só, bora, meus manos. Ó, vamos vir aqui, petizada. Bora deixar aquela assinatura aqui no GB, mano. Lepon.ff. Quem não me segue lá no Insta já fortalece lá, doidão. Vamos alimentar ele aqui, ó. Ih, vai dar pra chegar no level máximo, minha tropa. Aí sim, mano. Ó, equipado daquele modelo. Skinzinha. Vamos deixar o dom gemado, né? Afinal de contas, essa conta aqui ficou braba, meu parça. Vamos ver aqui. Coleçãozinha. Conseguimos muito emote. Aquele socão insano. Vamos deixar equipado. Conseguimos jutsuzera bolado também. Tô ligado que vocês gostam desse jutsu. E mochila, mano. Meu Deus do céu. Conseguimos mochila feia aqui, tropa. Meio fraco de feição, né? Mas enfim, ó. Caixazinha de loot. Essa daqui é insana. Vou deixar ele equipado. Pranchazinha também. Depois ele vai conseguir pegar do passe de elite e fazer a boa, né? Na continha dele. Vamos deixar nosso veículo equipado. Fundos e avatares, mano. Ninguém liga pra isso, né? Bora na sequência, então. Arsenalzão bolado. Vamos equipar aqui. Ih, tropa. Skinzinha da Megalodonte pra mostrar no lobby. Vamos ver. SKS. Conseguimos Angelical por tempo. M60 por tempo também. Ih, rapaz. Ela é pãozeira aqui. Tá Megalaceca, tropa. Não ficou muito bom, não, né? Mas também não ficou tão ruim também, né, tropa? Ficou mais ou menos, digamos assim, ó. Skinzinha de Balbal por tempo também. Já dá pra ele tirar uma onda. Fazer aquela clipada pro Insta. Coisa boa. Vamos lá, então, ó. Armazinha de contato. Conseguimos aquela kendoka braba. Bastãozinho também. Conseguimos aí o desalmado. E panelosa, minha tropa. Lançamos logo duas, meu cria. Aí sim, cara. Essa continha aqui. Acho que ficou bem legal, né, cara? Não tem nem muita coisa o que questionar. Gastamos 10 mil diamantes também. Se não ficasse legal, né, mano? Aí era ossada, cara. Ó. Lançazinha da Revolta Urbana também. Enfim, minha tropa. Era basicamente isso. Já mando mais uma conta aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser participar do meu videozão. Seu próximo inscrito. A ficar o brabo do FreeFaz. Já comenta muito. Deixa o likezão. Enfim, minha tropa. Fico por aqui. Um abraço. Dele Ponzera. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.